E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Ainda não dá pra colocar a figura aqui na descrição do YouTube, ainda. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aqui de joinha, se você gostar do vídeo. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem clássica da VUNESP, fazia tempo que não aparecia e a VUNESP resolveu colocar aqui. É uma questão aí, se você manja resolver, é facinho. Vamos devagarzinho anotando que com duas, três continhas você mata essa questão. Em uma parede foi colocada uma faixa horizontal com os azulejos azuis A e os azulejos brancos B. Tá aqui obedecendo a seguinte sequência. Então, A, B, B, azul, branco, branco, azul, branco, branco e esses três pontinhos quer dizer que vai embora. E ele ainda reforça isso no enunciado. Mantendo sempre essa mesma ordem na colocação dos azulejos, isto é, um azulejo azul seguido por dois azulejos brancos. Ele ainda explicou de novo. E sabendo que essa faixa terá 57 azulejos, então, o número de azulejos brancos dessa faixa será... Então, o total de azulejos 57. Ele quer saber qual o total dos brancos. Vamos pensar. A sequência está se repetindo aqui, de três em três. Um amarelo, dois brancos. Um amarelo, dois brancos. A sequência é de três em três. Vamos ver quantas vezes essa sequência de três em três a gente vai conseguir colocar nesse 57 aqui. Porque vão ser o total de 57 azulejos. Dá para a gente fazer à mão até 57, mas isso dá uma demorada se for um número grande. Esse aqui não dá para ir na mão, né? Mas vamos ver. É só pegar 57, dividir por três, que cada parte da sequência são três. Um amarelo, dois brancos. 57 por 3 é só fazer a conta aqui. Vai dar 1, 3, 5 menos 3, 2. Baixa esse cara aqui. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Quer dizer que serão, presta atenção agora que é o pulo do gato. Quer dizer que serão 19 sequências dessa configuração. Então, vão ser 19 disso aqui. Para que a gente saiba os brancos e também os amarelos logo de cara, a gente consegue azul. Estou falando amarelo, mas é azul. Ah, de ar, né? Confunde mesmo. Então, vai ser 19. Pensa aqui, vou colocar assim. Os azuis. Quantos azuis tem em cada sequência? 1. Então, 19 vezes 1, 19. E quantos brancos tem nessa sequência? Branco. São 19 sequências, mas cada sequência tem 2. 2 vezes 19, 38. Então, se você somar isso aqui, vai dar o 57. Mas a gente está de olho nesse cara aqui, que ele quer o total dos brancos. E isso está na alternativa A. São 38 brancos. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou na resolução aqui, que ela, apesar de ser o enunciado ser um pouco confuso, talvez a resolução é muito rápida. Então, se você se perdeu, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e vamos para a última questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!